Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Começando mais um vídeo com vocês nesta terça-feira. Já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho. Mano, eu não consegui tirar o gesto porque não tem médico ainda, mano. Mas a gente tem que ganhar dinheiro de algum jeito. A gente tava olhando pra lá, pra cá, papo, e olha isso aqui. Olha isso aqui, tá aberta. Calma, calma, calma. Parada é o seguinte, eu vou fazer a parada correta. Chega aqui. Tem rádio aí? Tem. Vamos sintonizar uma rádio, porque se você ver movimento estranho por aqui, sei lá, me dá um toque pra me sair, entendeu? Fechou, fechou. Então vai, vamos botar uma rádio aí, massa, aí. 24, vai. Você veio de quanto? 24. Vou colocar aqui. Pode crer. Oi? Positivo. Fala, mano, fala, mano. Positivo, positivo. Eu entrei numa rádio e tinha alguém falando, mano. Parece de polícia, eu escutei positivo. Nossa, entramada, polícia, mano. Assim, véi. Do nada. Mano, manda um QAP cupom aí pra ver se eles respondem. Mano, vai dar ruim se eu falar isso, véi. Manda você. Manda você. Será que eu falo? QAP cupom. Fala, fala. QAP cupom. Jaqueta 125 pra equipe do Muniz. Ué? 125 espaço 5. Ué, ué, ué. Que que é isso, mano? Que rádio que a gente entrou? Jaqueta do meu esquadrão é 125 espaço 5. Esquadrão? Uou, mano. Positivo. Mano, essa calda, essa rádio dá pra gente pegar muita ínfie, véi. É só não espalhar, tá ligado? A do Fabinho é a jaqueta 125 espaço 7. Caralho, o cara é gordo, hein, mano. 126 de circunferência, véi. Caralho, a calça. Mano, o cara não respondeu o QAP. Ih, a calça dele é fininha, mano. Desculpa, assim, é mesmo a coda. Caralho, é o Faustão, véi. É o Faustão, mano. Será que eles respondem se eu falar mais um QAP Maré? Perseguição aqui, não sei o quê. Fala um código aí, mano, pros caras. Será que você tá em perseguição? Fala assim, tipo assim. QAP cupom. Estão em perseguição. Código de duas motos S1000. Fala. Posso falar, bagulho? Eu acho que tá tendo treinamento deles, que eu vi uns caras falando que ia ter treinamento. Calca. Se a polícia estiver na rua. Calça 67. Ih, o que que tem, mano? Manda essa, tio. Os caras vão saber quem é mais. QAP Maré, nesse é uma perseguição aqui contra um GTR vermelho aqui, ó. Código 5 liberado. Mentira que você botou essa, véi. Calça 67 espaço 5. Ih, o cara nem fala nada, véi. Nem liga. Deixa quieto, véi. Deixa quieto, deixa quieto. Vou roubar essa porra aqui logo, véi. Calma, muda a rádio, muda a rádio. Depois a gente vê isso aí. Vai pra rádio 77 aí. Vai pra 77. Meu Deus, véi. Calma, vamos ver se não tem ninguém falando aqui, véi. Que é a bebop. Não tem, não tem, não tem não. Vambora, vambora, ó. Fica aí, fica aí. Exatamente. Fica aqui na moita, nessa moitinha aqui, ó. Exato, fica na moita. Não deixa ninguém te ver, tá ligado? Qualquer coisinha, puf. Ué, alguém falou no rádio? Ah, vamos trocar de rádio de novo, mano. Ah, não, véi. Porra, bota aí, é... Pô, tem três minutos e a gente só tá tentando trocar de rádio. Bota aí 912, véi. Opa, e aí, rapaziada, tranquilo? Quando todo mundo estiver pronto, me comunica. Ah, não, ah, não, ah, não, véi, ah, não. Ah, não, eu já sei o que que é. Ah, para aí, mano. Como isso, véi? Escuta aqui. Eu tô ficando doido, véi. Três rádios, o mesmo cara falando, véi. O parlamento. Você vai ter que... Tá, agora tá de boa, agora tá de boa, né? É, agora tá de boa, vai lá, mano. Vai lá, mano. Aquele 24, vai ter que descistar depois, hein? Chega aqui, chega aqui. Fala, fala. Vai que os caras tá aqui, escutando, evita falar nomes, essas coisas. Só fala, só vou falar, ó, tá vindo aí, tá ligado? Mano, e se eu entrar lá dentro, tiver um cara com arma esperando entrar? Ah, mas o cara não ia estar tanto tempo lá, assim, não. Será? Mas se o cara entrar, você fala, pô, irmão, entrei sem querer aí, tá ligado? Esse que era a minha casa, minha casa igualzinha. Eu vou falar que eu tô drogado, mano, tá ligado? Que eu tô, que eu fui sequestrado, tá ligado? Eu vou meter o louco, calma, calma. Isso, isso aí, meu. Ah, fica aí, fica aí, fica lá. Vou entrar, vou entrar, tipo, eu nem sabia, tio. Vou entrar, vou entrar. Tranquilinho, tranquilinho. Quer ver eu morrer? Quer ver eu morrer? Eu vou morrer, certeza que eu vou morrer. Tem ninguém, tem ninguém, calma, calma. Vou verificar se não tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém, calma, 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 calma. Tomara que tenha alguma coisa aqui dentro, por favor, calma, calma, calma. Por favor, tem alguma coisa? Nossa! O que que você falou? Oxi, 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 não fui eu, não? Alô? Quem que tá falando, mano? Toda hora que eu troco de rádio, tem alguém falando, carai. Foi mal, foi mal, entrei a rádio de rádio. Ah, agora, porra, vamos trocar também, eu vou mandar na rádio aí pra você no celular. Fechou, fechou. Mas, cara, eu nem sabia, tio, eu vou mandar rádio ao carai, tio. Olha isso aqui, mano. Tem uma C4, quatro meta. Dois revolve, dois revolve. Nossa, dois revolve, mano. Dois revolve, tio. Dois revolve, vambora, vambora. Vambora, ganhamos, ganhamos, tio. Ganhamos, ganhamos, ganhamos demais, ganhamos demais, velho. Nossa. Mano, mano, você não vai acreditar. Vambora, vambora, vambora. Vem, vem, carai. Eu não sei daqui, não, eu carrei na parede. Que que é? Como assim, porra? Tá com o pé agarrado, mano. Ué? Aí, aí, vambora, vai. Mano, você não tá entendendo. Peguei dois revolve, velho. E uma C4. É sério? É sério? É sério, é sério, vambora, vambora. Pega o carro, mano. Não consigo correr, não. O pé, dois revolve, mano. Nossa senhora, velho. Vem logo, tiozão. Caralho, aleijado, eu consegui roubar, velho. Meu amigo. Calma, caralho. Cuidado de você me matar. Mano, vamos pra sua casa, vamos pra sua casa. Sério mesmo? Sério, 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 sério. Peguei C4, peguei um monte de coisa, tio. Vambora. Que de fuder. Ó, uma C4, quatro metas, 195 balas e dois revolve, mano. Nossa, estouramos. Aleijadinho, aleijadinho, roubando, tio. Aleijadinho, roubador de casa. Roubador, mano. É muito burro, viagem. Caralho. Caralho, ainda bem. Nossa, a última casa que a gente olhou, velho. Última casa, pior que foi a última. Mano, não para pra polícia nenhuma, tio. Eu tô muito tempo. Não, acertou. Já mais, mano. Caralho, e essas rádios, mano? Toda hora que a gente chega na rádio tem alguém, velho. Porra. Porra, vai 7... 7, 1, 4, mano. Não, mas agora não, agora não. Pode ir, pode ir. Depois você bota. Caralho, que cagada do caralho, velho. Porra. Mano, aquele local ali é o melhor local, que os caras botam coisa errada ali, tio. Bota, mano. E ali não é tão caro, não. Sabe um local que é bom também, mano? Sabe aquele motelzinho abandonado lá do hospital? Lá tem uns barcos lá, mano. Pode crer, pode crer. E onde que é sua casa aqui, mano? É lá naquela favelinha lá, mano. Nossa, melhor que a minha, tio. Não, vou entrar lá. Vamos na minha, não, né? Aqui eu moro, né? Não, vamos na minha, vamos na minha. Não, tu o caralho, tio. Aqueles caras lá vão pegar essa porra aqui. Poxa, não vai. Os caras lá é meu amigo, cara. Ah, na minha tá de lá, na minha tá de boca. Tá vazio. Então bora lá. Eu entro armado lá direto, cara. Então pronto, tio. Bora lá, bora lá. Vou guardar tudo lá. Ah, nunca foi tão fácil roubar, né, mano? Meu Deus do céu. Caralho, tem que se quebrar todo pra conseguir roubar alguma coisa, velho. Aí, aí, para aí, para aí, para aí. Meu Deus do céu, mano. Tem que ficar aleijado pra conseguir roubar. Mano, você quer ir lá guardando e voltar aqui? Que é melhor, né? Vai lá, vai lá que eu vou guardar. Eu vou guardar aqui. Já você volta aí. 710. 710. 710. Caralho, mano. Eu vou guardar aqui, tiozão. Paranã. Paranã. Tá ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá de crer. Caralho, eu não tô crescendo até agora, velho. Tomara que tem a polícia. Ai, tomara. Senão só tem que dar... Caralho, uma C4. 4 metros, feio, ainda. E a arma tá aqui, já equipada, já. Com o seu boot, ozão aqui, ó. Já veio, já é ruim. Já tá aqui, já, tio. Só não sei onde que eu botei isso. Amiga, já volto com você aqui, mano. Aqui tem aquele bugzinho aqui. Rapidinho, rapidinho. E aí, vai procurar mais casa? Que essa aí foi GG, hein? Porra. Vou procurar aqui, não tem ninguém. Já ganhamos uma semana aí. Não, aqui não. Aqui, só tem aquela moto ali. Aqui, acho que não vai ter nada, não. Alguém já deve ter rapelado. Ganhamos mesmo, caralho. Caralho, arminha, pá, pra cada um. Caralho, que cagada do cara. Eita, porra, o cara é caído, tio. Eita, ele mesmo. Eita. Ele tem que ter caído na vala, da porra. Caiu com batida. Porra, onde que deve ter mais... Será que pra lá deve ter mais casa ainda naquela região, velho? Que foi a única região que a gente achou, velho. Sabe onde eu já vi bastante casa aberta? Ali naquela região ali do norte ali. Aquelas casas lá em cima lá, tá ligado? Aqui pra esquerda aqui. Não sei não, onde que é? Aquele monte de casa lá. A única coisa que eu consigo fazer até esse médico aparecer pra tirar esse gesso é da casa aí, tio. Não precisa de movimentação, muita coisa. Vou colocar aqui no GPS do carro aqui, ó. Essas casas dessas ruas aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Será? Fica aberta essas aí? Já vi bastante, velho. Mas vamos lá dar uma olhada. Se tiver, a gente entra. Tá querendo comprar também, mano, a casa aí? Tô, tô. Tá todo mundo procurando casa por aqui, velho. Só que tá tudo comprado já, velho. Então, e as que não tá compradas, tá muito caro aí. Exatamente. Quanto que tá essa casa aqui? Essa aqui nem dá pra comprar. Putz, isso aí é osso. Também tô procurando as casas aí pra comprar. A gente ganhou na Mega Sena e o cara ali. A gente tá querendo comprar a casa por aqui, velho. Que é a região boa, mano. Não dá muito perigo. Não tem muita incidência de tiro. Ali na roda principal da Grove tem umas, ó. Tem umas ali? Quanto que tá mais ou menos as casas? Ah, uns 300 mil. Ah, fichinha pra nós, então. Vou dar uma olhada nisso aí. Ó, o cara caindo no chão. É. Deve ter algum chiclete ali no pé dele. Valeu, irmão. Ó, mas se você estiver com alguma coisa legal aí, toma cuidado, hein. Tá cheio de polícia. Sim, acabou de passar polícia. Não, aqui a gente é filho de advogado. A cidade boa, pô. Ah, então tá bom. É, nós, é, nós. Uma bela bota aí, irmão. Valeu. Caralho, tá no estilo, velho. Ah, você tá mais bonito, velho. Pode crer, caralho. Tá no estilo, caralho. Pode crer. Tá safe, mano. Valeu, mano. É, nós, né? Você tá roubando também, seu arrombado. Mete o louco, não, tio. Valeu, valeu. Tá roubando? Pra onde? Tá roubando também, seu vagabundo. Certeza. Ele tá verificando as casas, tudo que a gente tá querendo olhar. Já era, vai pra outro lugar, velho. Ah, sabe aqueles conjuntos ali, você conhece, né, os caras que moram aí, né? Aí na frente. Não, só conheço que moram em um só, mas tem vários aí. É, então, isso que eu tô te falando, esses conjuntos aí, tudo que vende tem cara também, E aqui os caras guardam o bagulho mesmo, escondidão. É, então. Vai querer olhar, você quer olhar? Vamos embora. Ó, você mora por aqui, tio? Você conhece que eu vou. Olha a favela que você acha que tem dinheiro. Quatro, quentão, dois, um, um. Pode iniciar. Pode iniciar, mano. Tá vendo? Você é rádio de polícia, é polícia. É treinamento, é treinamento. É treinamento, filho. Estão em treinamento, filho. Mas é rádio de treinamento. Não, eles utilizam essa rádio, mano. Porque eu acho que tem PM patrulhando aí. Então, se tiver alguém patrulhando, não pode dar confronto às rádios, né, não? Mas a gente vai falar que é da polícia, tio. O cara que se dá, né? Ah, eu tô ligado. Eles vão ouvir que é polícia, tá ligado? Tinha uma grana aí, ó. Porra, tô preso, tô preso. Ih, tá preso, ó lá, o trouxa, tá preso. Ih, caralho. Polícia preso. Tá roubado, tô preso. Olha, o cara... É a bola, senhores, olha. É pistola, é pistola, é pistola. Ai, só metendo bala entre eles, eu acho, hein, mano. É pistola, é pistola, é pistola, é pistola. Eles podiam falar no rádio onde já estão, né, velho? Porra. Bob tomou muito. Bob tomou muito. Vamos lá, Bob tomou muito e... Não, mano. Atrás da caixa verde. Atrás da caixa verde? Onde que esses caras estão, mano? Deitaram o Bob, tem que ter um Bob. Ô, deitaram o Bob, o que que é isso, velho? Você se prendeu aonde, mano? Os policiais tão se matando, velho. É, que dor, eu caí e pular de fora. O Bob tá fora da caixa verde, eu explodiu. É, mano, que isso? Tomara que seja a bala de verdade. Caralho. Vou falar, é... Tomara que tenha alguém aqui, sai. Aí, tem uns carinha, tem uns carinha, vou falar com eles. O cara aqui é firmeza. Deixa eu ver se os moleques que tá aqui, os moleques que eu conheço é mais firmeza. Vem, vem. Tranquilão, tranquilão. Vão vender essa info aqui, tio. Essa info aqui, eu quero ver se eles têm, mano. Eu mesmo, cara, tá suave? Ah, demorou, demorou. Quem que é, o Ruivo? Ah, eu. E aí? Não, não, é o Baiano. Ah, pode crer, Baiano. Suave, mano? Suave, tio. Então, pai, trouxe meu parceiro aí, o bicho tá com a informação boa aí, que pode ajudar vocês, hein, mano. Eita. Ah, não... Aí foi boa, mas aí, mano, tá ligado? Tem que ter uma mão e lavar a outra, velho. Mas é isso, mano. Quem pode lavar a sua mão aí, dê uma saiguinha, mano. Você vai ter que votar mais tarde aí. Qual que é a ideia desse cara aí? Mas se quiser falar com ele aqui, ele pode... Pô, é uma calma boa, tá ligado, velho? É uma calma assim. Uma rádiozinha aí que você vai conseguir ouvir a polícia falar, entendeu? É, então... Rádio da polícia. Exatamente. E... É interessante, hein. Então, é interessante você ficar ouvindo o quanto que os caras estão indo, pá. Mas e o... Faz-me rir. Esse é o... É, faz-me rir. Então, é uma graninha, né, mano. Fiquei, pô... Deu trabalho, tá ligado? Pô, fica essa graninha aí. Então, mano, a gente vem conversando pra lá e pra cá, pra gente dividir corretamente, véi. Um cinquentinha pra cada, pô. Eita porra. Ué, mano, essa info aí pode te ajudar pra caramba. O que que cê acha o valor correto? Não, realmente, vai ajudar, tá ligado, mãe. Então... Cinquentinha pra cada? Só pra nós ouvir os caras? Ué, mas... Pode ser negociar, mas é um... É, negociar, pô, dá até um pulo, dá até um falo aí o que que cê quer, o que que cê acha. Ah, não, mas então, o homem e o homem mesmo, cê acabou de sair aí, tá ligado? Se vocês quiserem bicar aí mais tarde, daqui uma meia hora, mais ou menos, podem... Demorou, demorou, a gente vai esperar. Aí vai ser uma conversa mais direta, tá ligado? Porque eu não vou tomar a frente do negócio. Deixa eu, depois cê dá um papo pra ele e fala que nós temos info aí, tá ligado? Tranquilo, eu aviso aí. Eu sou o trouxa do caralho. Vou te passar um info que nem é da polícia direito, esqueci, acho que é só treinando o seu arrombado. O que que é melhor que... Eu devolvi em vocês as paradas. Demorou, demorou? Demorou, valeu, irmão. É nóis, é mais. É nóis, tá ligado. Valeu, caralho. Valeu. Tamo junto. Seu trouxa do caralho, acho que eu esqueci da meta que já fizeram comigo. É assim, gente, mano. Calma aí, cojinha. Ajozinho arrombado. Valeu. Calma aí, cojinha. Ou em outra favela, tisão. Não quer comprar, vou pra outra. Deixa mesmo o cara? É, acho que é. Valeu. Falou, ladrão de casa. É o seguinte, mano. Fala aí. Quer ir na outra favela lá que eu sei que tá na ativa aí? Então vambora lá, tio. Você sabe que tá na ativa? Bom, eu não sei se esse cara vai tá aí por agora, mas... Ué, porra, então não tá na ativa, caralho. Não, os caras direto tá aí, cara. Não, tá direto. Se tá direto, tem que tá logo a gente chegar lá. Eita, porra. Deu ruim ali. Bateiro. Oh, os caras trouxas, mano. Não comprou parada, mano. Eu vou ferrar esses alunzinhos. Eu queria ferrar eles, mano. É que essa cala nem é da polícia de verdade, velho. É só dos caras ficarem treinando, velho. Caralho, mano. Você diz isso, velho? É, praticamente, né, mano. Já pra tirar isso aqui, mas nunca tem médico, velho. Exatamente. É foda, mano. Fala aí. Oh, rapaziada. Tô te perguntar uma parada aqui pra vocês aqui, mano. Tô com uma parada aí. Tá querendo vender aí, tá ligado? Vocês querem comprar? É uma parada aí que dá pra vocês ouvir algumas pessoas falando, entendeu? Fala aí. Eu ouvi pessoas falando, irmão. Então eu falei. É, tipo assim, tá ligado? Oh, mas calma aí. Vocês são daqui, mano. Que os caras aqui ficam de rosa. Agora vocês estão brancos, vai. Entendeu? Não, não. É, depois eu vou trocar ideia com você, porra. Ah, tá. Tá ligado. Pode crer, pode crer. Então, a gente vai falar aqui. Eu peguei uma info aí, mano. Peguei uma radinha aí que tinha uns policiais falando, tio. Joga pra nós. Ué, ué. Joga, joga, joga. O que você quer entrar com o preço? 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 Tá ligado? Foi trabalho árduo pra pegar essa parada, mano. Foi mesmo? Aí eu tô na correria pra comprar uma arminha aí. Então tava querendo pegar uma grana pra mim e o rapaz aqui dividir, tá ligado? Eu jogo o papo pra vocês, cara. Então, eu vou dar o preço. Mas vocês podem dar o preço pra vocês também. Eu vou dar o seu preço primeiro. Então, cinquentinha pra cada, pô. Nem lá, nem cá. Que que é? Nem lá, nem cá. Trinta mil pra cada. Ó, então vou fazer o seguinte, mano. Uma quarentinha pra cada e não se fala mais, tá ligado? Não, vamos fazer trinta e cinco. Trinta e cinco é melhor, mano. Fechou, fechou. Trinta mil e vinte. Ué, é trinta e cinco ou é trinta? Trinta, irmão. Nossa, tinha falado. Vamos trinta, vamos trinta, vamos trinta. Trinta é bom. Os caras a gente é boa aqui, mano. Os caras a gente é boa. Pode crer. Trinta pra cada. Trinta, pode ser? É como você sabe que a rádio... Ué, eu vou te passar a rádio, você vai ouvir, mano. Por isso que eu tô querendo... Pera aí, deixa eu te ensinar, não. Vou só confirmar aqui que vocês vão dar trinta pra cada que eu passo rádio, pô. Ah, mas a gente vai dar, pô. Mas eu quero saber se procede essas ideias. Você vai ouvir, você vai ouvir que a gente ouviu, pô. Chega pra cá, chega pra cá que chegou uns palhaços aí, mano. Então demorou, vamos... Demorou aqui, ó. Então, tipo, vai lá. Vamos ver se agora vai pensar. Boa, bota, já tá tu radinho, tá com radinho aí? Não, mas eu como é que você sabe isso, né? Então, vou te passar o rádio, você ouve aí, então. Bota aí, vinte e quatro aí, mano. Trintinha, trintinha aí, já foi confirmada. Demorou, demorou. Já teve até nome de polícia, olha aí, já cala aí, ó. Já tinha que pagar 200 mil por essa cala, ainda tá de boa. Pera aí, deixa eu conversar com a rapaziada. De boa, de boa. De boa, de boa, mano. Conversar aí. Aí sim, pô. Tá ligado, né? Além de ganhar dois revóveres hoje, ganhamos mais dinheiro fácil. Caralho, mano. E olha só aí, o aleijado, véi. Aleijado ganhando dinheiro. Aí eu tô inteiro, eu não ganho porra, nenhum. Só prejuízo, véi. Imagina esses caras pegam e mataram nós agora. Pega aí, de graça. Porra, aí é foda. Não, mas eu conheço o cara ali, tá deido? Eu tô ligado, cara. Eu tô zoando. Pô, mas e a zif que a gente pode trazer mais depois, né? Mano, igual eu falei, véi. Dez minutos pra casa, tá bom. Que? Não, dez não. Calma aí, doutor. A gente conversa com aquela hora. Trinta pra casa, vocês pegaram até nome de policial, véi. Doutor, obrigado que vocês é homem de palavra, pô. Eu tinha falado. A gente falou aquela hora, trinta, trinta, véi. Ah, qual é, mano? Você falou trinta, mano. Passei a casa. Que boa aí. Pô, mano. Vocês tinham falado trinta, agora quer abaixar, mano? Pô, mano. Vinte e oito. Vinte e oito, então, mano. Vinte e oito, vai. Vai, vinte e oito aí pra casa. Vinte e oito pra cada aí, então. Passa aí dois aí. Qual que é o seu homem? Caralho, os caras negociando dois mil, mano. Pode passar aí no sete três, mano. Caralho, você vai ter volta, mano. Eu vou que aguentar se a gente falar polícia, seus bandos de trouxa do caralho. Roubou dois mil mil, véi, com essa info, mano. Foi não, mano. Putz, véi. O que? Aí, caralho, chegou aqui, mano. Chegou pra tudo, você não meteu o link, não, irmão. O outro não passou pra mim, não. O outro passou pra um crente, ó. Ih, agora já foi, mano. Já foi? Não foi na minha conta? Tem essa não, mano. Já foi, caiu em outra conta. Caiu em outra conta, mas nem eu, não. Ah, tá, deixando. Chegou, chegou. Agora o seu lapidou aqui porque chegou, mano. E aí, mano. Valeu, valeu. A cara vai falar que a cara não foi boa. Não foi boa, mano. Você tá ligado que foi boa. Tá ligado que foi boa, mano. Ô, Ligerinho. Fala aí, fala aí. Fala aí, fala aí. Calma aí, de boa. Não, relaxa, caralho. Irmão, tu já tem minha confiança de cota, tá ligado? Tô ligado. Tô ligado dos seus corre aí. E era arrumar um bagulho pra você e uma vaga aí dentro, mano. Então, mas o que eu ia fazer aqui, mano? Tendo uma vaga aqui. Mano, isso tá ligado, velho. Eu disse sempre. Tu ia cuidar do bagulho. Tu ia passar missão com a gente. Tu ia farmar com a gente, tá ligado? Entendi. Ia ser bom, mano. Porque você é um dos únicos que eu confio aqui dentro, tá ligado? Que eu sei que você tá aí desde o começo. Você não confia em mim, não, mano? Ah, não. E você, não, mano. Por que você tá zoando? Tá zoando. Tamo junto. Você é um truxa do caralho. Você é um dos únicos, tá ligado? Você e esse aqui, mais uns dois, mano. Então eu vou contar no dedo. Pode crer, pode crer, mano. Então, mano. Porra, aqui tá osso, mano. Eu fui ganhar uma grana hoje esses dias aí. Esse dia não. Uns dois meses atrás aí. E aí... Porra, deu isso aqui, mano. Agora tem que tirar esse gesso. Eu vou ver como é que tá a minha movimentação, tá ligado? Porque esse aqui precisa disso tudo. Ah, o cara... Eu tava parado de moto. Aí veio o cara e me deu uma rasteira. Tá ligado aquele chute que eles dão? Caralho. Aí eu caí de cabeça no chão e fiquei desacordado. Eu tive que engessar o pé. Ué, esse aqui é o de cabeça no chão. É, foi a única coisa que não tá engessado. Aí engessei o pé, tá ligado, velho? É que deu algum jeito no pé, mano. Quando eu caio de cabeça. Mas aí eu vou tirar isso aqui. Vou ter que fazer um exercíciozinho e voltar à prática, tá ligado? Fazer uma fisioterapia. Exatamente. Aí eu posso te dar um toque em uma semana, mano. Uma semana eu te dou essa resposta. Relaxa, não é o seu tempo, mano. Demorou? É isso, tamo junto. Demorou então, valeu, valeu. Valeu aí. Se precisar, já tem meu número. De boa, tô arrombado. Agora vambora, tio, vambora. E aí, Elixiriz? Esse cara falou pra nós não espaçar a rádio pra ninguém. Fala aí, mas 30 mil aí nós não espalha não, né? Já foi vendido, agora eu nem entro mais nessa rádio. Eu também não, tô de boa. Valeu. Valeu, rapaziada, é nóis. Caralho, já ganhei uma grana. Mano, eu tô todo quebrado e ganhando dinheiro, véi. Falei, falei. Você não tá querendo cobrar um APT? Você não quer comprar um APT aqui já com nós, não? Pô, então, mano. Eu tô fazendo pro cara aqui que tá comigo. Só foi eu me quebrar todo que eu ganhei dinheiro, mano. Eu só tava perdendo, véi. Aí, mano, eu e ele fomos lá pra baixo, eu só andando. Achei uma casa aberta. Peguei duas pistolas dentro da casa. Aí, mano, agora a gente acha essa rádio ganhando dinheiro. Ou seja, eu tenho que me quebrar todo pra ganhar dinheiro, pô. Eu não vou nem tirar esse gesso, véi. Mas depois eu vou, depois eu vou comprar sim. Depois eu vou ver se a parada é. Vixe, mano, a casa é lá pra baixo, tá ligado? Aí, isso aí que dá, ó. Você fica botando a mão retomada, ó como é que fica o cabelo aí, ó. Que caracinho, mano. A capa de revista da Playbola. Ah, pode crer. Aí, mano, mais dinheiro ainda, véi. Mais dinheiro e o bagulho é o seguinte. Você não quer ganhar mais dinheiro, não? Fala. Quase que ele bate, véi. Quase que ele bateu. Mano, mas o negócio de vender pra outra favela vai dar ruim, mano, tá ligado, véi? É, mas é mais dinheiro. Acho que a gente já vendeu, ó, tô ligado. Mas aí, a gente vende pra um, pra um, pra outro. Depois chega no ouvir que a gente tá vendo pra todo mundo. Aí, quem se ferra é nós, fi. Não, é pior. Deixa essa pôr aí, véi. Já ganhou dinheiro, mano. É, tá suado. E aquela rádio nem é da polícia, é treinamento. Nem é, véi que tava. Ué, pensei que tinha alguém ali dentro, mano. Deixa quieto, vambora. Deixa essa viatura aí. Deve ser o BOP lá que o cara falou que ia meter bala na BOP. Falou que tava batida aí. Deixa eles, vambora. Mas que clube é esse aí, mano? Que pode andar armado, caralho. Ah, porque isso aqui nós tava num treinamento da polícia. Ah, você tava treinando em polícia, caralho, véi. Aí sim, porra. Tá fazendo uma troca de tiro de paintball lá. Ah, pode crer, pode crer, véi. Ah, entendi, cara. Ah, tá suado. Caralho, chegou mais gente aí, ó. Paintball aí. Vem buscar a gente, vem buscar a gente. Boa, 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 vai lá. Pode crer, mano. Caralho, assim que é bom, pô. Tem que patrulhar desse jeito aí, polícia. Ah, é, cara. Porque assim os caras vão achar que vocês são um cidadão de bem, pô. Oi? Não é muito legal não, patrulhar um cidadão, pô. Pode crer. Vou achar que é cidadão de bem. Agora lá não tem médico. Vai achar que é cidadão de bem, é foda. Calma aí, calma aí, calma aí. Espera um pouquinho aqui, deixa eu ver se vai ter médico. Calma aí, rapidinho. Deixa eu ver. Mano, eu vou tirar a foda dessa polícia, tio. Oh, os policial sargento. E aí, caralho. Tá fazendo o que aí, mano? Calma aí, rapidinho. Aí, esse número aqui, eu tava aí na favela ainda. Sim, sim, sim. Eu mesmo te mandei uma foto aí agora dos caras que tava treinando. Caralho, vou passar a minha. Olha aí, eu te falei, é policial treinando aí, ó. Eu tirei até uma foto de dois caras aí. Mas você tá na rádio aí ainda, dos caras? Não, não tô não, não tô mais não. Mas eu tava ali no hospital, eles chegaram. Aham. Fechou, fechou. Aí você olha aí, tipo, ó. Valeu, valeu. A informação completa é comigo mesmo, tiozão. Você acha o quê? Que eu tô brincadeira? Vou andar aqui devagarzinho, pá. Você nem viu o que eu tava fazendo, né? Eu vi, eu vi. Eu tirei foto dele, mandei pros caras lá, tá ligado? Do que tava perto, né? É, os policial lá que tava treinando, porra. Caralho, tiozão, é ligeiro mesmo. Ah, caralho, ligeirinho, porra. Entendi o ruo, cara. Porra, é isso aí, cara. Quando você pensa, é a porra. Dá pra ganhar mais dinheiro, hein, mano. Ah, vambora. Fota gasolina? Caralho, mano, eu sou muito burro, mano. Eu tirei a foto, o cara tava de costa, véi. Puta que pariu. Caralho, mano. É foda, véi. Tem que fazer, não, pelo menos foi tentativa, né, véi. Tá certo. Porra, isso é um carro ou um tanque de gasolina, mano? Pô, será que o lugar de botar gasolina não é aqui, não? É porque esse carro é híbrido. Pô, é o meu mesmo do seu, véi. Então, mas esse aqui é modificado, ó. Cê tá vendo aqui esses negócios aqui, ó. Esses pregos em volta. Ele retirou o tanque daqui e botou aqui, ó. Embaixo do carro, pá. Tem mais aerodinâmica na parte da traseira. Ah, entendi. Isso aí é um modelo novo da Inglaterra que veio do Japão. Os caras tá importando lá da África, mano. Só comprar aí, tio. Baratinho, fi. Entendi. A gente ganhou aí na parada, é nóis, mano. Valeu, valeu. Pô, é pra terminar de botar essa gasolina não, véi? Porra, tá acabando, cara. Fala aí. Tu me ligou ou não? Liguei, tá fazendo o quê? Rapaz, vou tentar pegar um APT aqui pra mim que eu tô tentando planejar um caixinho aí pra ele. Um caixinho. Só sabe fazer isso, caralho. Só trabalha não, vagabundo? É, aí tu trabalha. Ué, ué. Ô, só foi você meter o pé de perto, mano. Eu entrei numa casa, peguei duas pistolas. Ô, Ligerinho. Que pegar, vender informação de um rádio da polícia, ganhei quase 30 mil. Só tu não tá perto, fi. Ah. Tá vendo aí? Me empresta um APT aí, Ligerinho, pra nós fazermos um caixinho depois de tua APT. Não, não, não. E se você perder a minha arma? É a única que eu tenho? Ele paga, ele paga. Eu peguei duas, só que eu tava com aquele cara lá, mano. Então ele ficou com uma, porra. Que cara, que cara? O cara que tava comigo aquele dia lá, perto da minha casa lá. Que ele lavou o dinheiro. Ah, tô ligado. Ele ficou com uma arma, eu só tenho uma só, fi. Eu tava querendo usar ela hoje. E aí, vai usar ou não? Depende, que caixinha é essa que você tá querendo fazer? Não é caixinha não, véi. É lojinha, tá ligado? Ah, lojinha, véi. Você sempre é preso, mano. Esse negócio é uma furada. Nunca fui preso, nunca fui preso. Nunca fui preso. Tem seu nome na cela, mete o louco, não. Ah, nunca fui preso. Minha ficha é igual um bumbum de neném. Ah, 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 ah. Toda suja, né, quando caga, né? Pode crer, fi. Ah, tá. Pode crer. E aqueles 10 mil lá que você tá me devendo? Que 10 mil? É a corrida. Que corrida? Eu não tenho nada, nem lembrança de corrida nenhuma, não, fi. Quando eu bati a cabeça. Tá metendo louco ele. Tá de boa, tá de boa. Onde você tá? Eu tô ali perto do hospital ali. Eu tô de bicicleta aqui. Eu tô no hospital, eu tô no hospital. Tá, vou aí, eu tô de bicicleta aqui. Você tem mochila aí, mano? E celular? Tem, tem mochila e celular. Não, não vai meter a facada não, mano. Não, não, mas é minha, porra. A mochila do Vasco e o celular que eu tô falando aqui. Eu tô sentindo pra vender, hein, tio. Ah, não sei, não. Deve ter um celular lá. 10 mil, já vou aí. 10 mil celular. Eu vendi um agora, mano. Pro idiota que tava ali na parada, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, mano. O idiota tá bem ali atrás. Eu achei que tava por aqui por frente, velho. Vamos ver que a gente consegue fazer alguma coisa, mano. Já tirei o gesso, vocês tão vendo aí, né? Já tirei o gesso, tá ligado? Tamo de buena. Tamo com a arminha lá, tamo com grana. Já vem polícia querendo me parar. Ah, vai pra cá do caralho. Vai parar porra nenhuma, tio. Polícia 2, a porra, tio. Pode prender pra vagabunda aqui, ó. Pode prender pra vagabunda aqui, ó. Pode prender pra vagabunda, amigo. Pode prender pra vagabunda. Ué, eu? A maioria federal tá aí. Você que é ladrão e quer prender eu? Ah, sabe que não dá pra... Você acabou de ligar pra mim querendo arma, mano. Nem tem arma, nem risco isso, velho. Ah, é federal aí já. É, pô, tá metendo o louco, velho. Eu sou o trabalho de pegar na vagabunda, senhor. A gente é piadista, a gente é piadista. A gente faz stand-up aí, a gente faz stand-up. Você vende mochila? Ué, vendeu o cara da PF, você vende mochila, mano. Ah, sei lá, meu senhor. Deixa o cara trabalhar, pô. Você é vagabunda e cadê falando o cara que trabalha pra caramba? E aí, você vende mochila aí, mano? Vende mochila? E aí, doutor, conseguiu investigar o cara lá? Ô, diretor daqui? Eu não sei se ele é diretor. Médico aí. Exato. Fui orientado aí, mano. Ele tá fazendo o leite direto, entendeu? Exatamente, eu falei pro senhor, né? Que ele fica pegando o carro da viatura ali, da parada, e fica gastando gasolina à toa. É, é doido. É o cara que não acabou o Fusca ali, caralho. É dele, é dele, é dele, é dele. Ah, tá. Pode crer. Pô, essa blusa aí tá batendo certo, hein, mano? Tá rasgada aqui, não, mano? Tá não, tá de boa. Tá rasgada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho que guardar a minha bike lá. Como se você vai pegar uma bike dessa, mano? Eu tenho um celular lá, se você quiser, pô. Quanto? É o que, doutor? Que bike é essa daí, ô... Oi? Ô cidadão, que bike é essa daí? Ah, essa aqui eu comprei no Egito, pô, quando eu fui lá com meu pai. No Egito? É. Você é descendente de lá? Não, não. Eu sou descendente de a Hebraico. Da onde? A Hebraico. O cara tá bêbado aí, mano. Vamos embora, bota. Caralho, bike chave, hein, mano? É doido. Valeu, irmão. Valeu pelo esse relógio aí, é roubado que eu tô ligado, hein. Tô metendo louco aí. Vamos lá, vamos lá. Da onde? Braica é foda, velho. Essa PF do caralho me investigar. Você não tá vendendo mochila não, mano? Tá malu, tá investindo na minha moto, hein? Você acha que eu vou estragar meu psiquiatra com essa porcaria aí, porra? É. Então, eu tava... Não sei não, não sei não. Mas por que você quer tanta mochila, mano? Por que você perdeu a sua? Você tá com uma nas costas, porra. Eu não sei o que aconteceu, mano. Eu perdi a minha mochila, tá ligado? Mas como que você perdeu? Você tá nas suas costas. Não, mano. Tipo, é... Uma mochila dentro dessa, entendeu? Pode crer, pode... Essa motinha aqui é massa, hein, velho. É massa, mano. Vamos lá na casa lá, que eu tenho um celular lá. 10 mil é seu. É pra rir, mano. Não é não. Acabei de vender por 10 mil, fi. Não virou palhaço, foi? Mínimo 8 pra você, velho. No mínimo 2 que eu pago. 2 que você nem precisa me levar lá, tio. Vou fazer 5 mil só porque é útil. O Fusca não tentou vender mais, não. Ih, tinha separado, certeza. Não tinha separado, sem capacete. Se não tem capacete nessa moto, vou botar a culpa em tu, fi. Ah, tá. Ué, a moto é sua, né? Ih, tá dando merda, tá dando merda. Tá vendo, né? Ela tá ali atrás de alguém, velho. Alguém aqui, olha pra gente, velho. É lojinha, certeza que alguém fez lojinha. Porra, você vai ficar seguindo a polícia mesmo, mano? Pô, tu mora aonde mesmo, Nizerinho? Aí, na reta, tio. Então, e a polícia tá onde? Ela tá achando que você tá seguindo ela. Ih, deu ruim. Ih, deu fuga. Caralho, a polícia nem foi atrás, velho. Que IPT tu pegou lá? Hum, revolvão. Hum, 38? Não. Revolve, porra. Obrigado, caralho, fi. É 5 mil, mete o louco, não. 5 mil, tá metendo o louco? É 5 mil, sei lá que eu vendo, fi, ó. Isso aí é iPhone, velho. Pô, outra coisa. Vocês não sabem quem tá aqui não, na favela? Não, não é só. É, né, mano. Mais ninguém? Cara, foi o que eu vi, não, velho. Pô, tô querendo comprar um negócio, só não faz... Ah, vai ser ali, aí. Acho que apareceu, cara, aí. Eu subi primeiro, mete o louco, não. Ih, vai ter briga de comprar arma aqui, ver essa desgrama, velho. Você falou pra mim, você falou pro cara aí que aquele carro pega 280? Pega. Tá, que porra que tem ali embaixo daquele motor, irmão. Na descida, na descida, pega 200, pai. 300? Aquele carro ali? 280, quase 300. Que isso, porra? Só jogar da montanha, pai. Ah, só jogar da montanha, aí. Tudo bem, fi. Não, na descida pega 280. Na descida esse carro pega isso tudo? Cadê o motor desse carro, mano? Na descida da montanha, fala aí. Nem tem, mano. Cadê? Deixa eu ver. Ih, olha lá. Caralho, não tem nem motor, mano. O cara vindo só calota pra você, filho. O motor tá debaixo da bunda, eu acho. Deve ser, velho. Oxe, como é que tá vendo aqui isso? Caralho, velho. Acho que é carro elétrico, não? Movida-sol? É, deve ser. É, deve ser. Nossa, tá demorando pra caralho, mano. Vambora, tio. Ei, mano, você tem rádio aí? Sobrou? Meu Deus, velho. É, ia falar. Vem a hora, porra. Você guardou os negócios, mano? Não, eu não peguei ainda, não. Não peguei ainda, não. Meu amigo do céu, velho. Vou fazer um teste. Eu vou andando em linha reta. Vamos ver até quanto tempo você vai demorar pra chegar. Vamos lá, vai. Ele vai parar em São Paulo. É, deixa aí. Vamos ver. Caralho, eu vou andando aqui, guys. Com essa arrombada parar ali, ele pega eu lá na frente. Pô, você não tá com nada de errado. Nossa, você vai sair aqui armado, moleque burro. Eu tenho um Porsche. Você tem Porsche. Que Porsche você tem? Eu tenho um Porsche de arma. Meu amigo, que botou as balas corretas, mano? Que acho que tem negócio disso. Botei. Botei só 50 a mais só, mas eu tô só. Ah, tá bom. O que vai ser preso não é eu mesmo? Vai embora. Meu amigo do Miguel, meu amigo do Miguel. Tá aí. Cara, é, mas nunca vi. Todo mundo tem Porsche de arro, mano, nessa cidade, velho. É, mano. Pra assaltar tá difícil. É, pode tirar Porsche pra assaltar na rua. É isso aí que é o padrão. Pode crer. É claro. Bande de PF. Bundo do caralho, velho. 99% que tem Porsche de assaltar na rua. Eu acho que é, pô. E a PF sabe, mano. Bande de trouxa do caralho. Vamos ser parados, você sabe, né? Me like esses caras não vêm atrás, velho. Me achou muito bonito. Tremeu, tá ligado? Sim, sim. Perdido, mano. Tá... O que é que é? Você tá andando em circo aí, pô. Tá perdido. O que é? Você tá andando em circo, você tá perdido aí, ô. O que é aí, perdido, pô? Você tá andando em circo aí. Que circo, pô? Eu tô parado, caralho. Oxe, você tá andando em circo aí, pô. Oxe, tira o fone de ouvido, pô. Você vai cair de moto, velho. Ah, não cair de moto não, pô. Já passa lá no méxico, velho. Tem gente de sebração do caralho, velho. Oxe, eu já pôs o graal. Vai lá, vai lá. Eu quero ver se é empinar o máximo que você conseguir. Vai lá, vai lá. Até lá no final, vai. Até lá no final. Vai, até lá no final. Vai, empina. Vai, vai, vai. Raspa na placa, vai. Vai lá, vai. Raspa na placa. Tem que raspar a placa no chão, tio. Se ele cair, eu vou rir, velho. Vamos ver, vamos ver. Ele vai vindo, vai vindo. Ele vai cair, ele vai cair. Sempre cai, mano. Eu tô esperando o cara lá, gás, que ele vai comprar a parada. Eita, pô. O cara é bom, filho. É, filho. Caralho. Mas é abração. Boa, boa. Sabe que tá até da zerinha, pô. Boa, boa. Aí sim, mano. Agora é só botar uma moto de verdade na mão aí, gente. Depois eu pego aí, pô. Oxe, essa aqui também não é minha mesmo. Pode crer, pode crer, mano. Vamos embora, gás, vamos embora, mano. Agora a gente vai roubar, tí. Aí, 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 aí. Meu Deus, quase que eu bato já, velho. Nossa, quase que eu bati já, velho. Você não tá entendendo, mano. Já tá na lojinha? Já tá na lojinha com o refém? Tô, tô, tô. Meu amigo. Ah, dá ruim isso aqui. Certeza que esse cara já sabe quem são nós, velho. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tá nada não, hein, pai. Tá nada não, tio. Certeu? Vai reto. Vai reto. Vai reto. Vai, 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 vai. Já foi revistado? Fica parado. Deixa eu revistar você. Já, já foi revistado já. Tem arma não, né? Tem um celular só. Não, não. Tá, não. Tá chorando? Tá não. Ah, pode crer, tio. Passa a parada aí pra eu fazer a parada aqui. Deixa eu te passar aí. Passa aí. Já fica verificando aí já, mano. Tem que ver palhaço aí. Cuidado que tá de cara de palhaço. Cuidado, hein, mano. Tem cara de palhaço, irmão. Tem não, pô. Tem não? Você tá falando que eu tô falando coisa errada? Não, não. Tem, tem, tem. Então você tem cara de palhaço. Isso aí, mano. Fica de olho nele aí, mano. Tá bom, tá bom. Vamos lá, galera. Vou roubar aqui, velho. Calma aí, calma aí. Pá, segurança de todo mundo aí, mano. Afasta um pouquinho. Fica lá perto do ventilador. Vai lá. Vai, vai. Vai lá pro ventilador, vai. Vai pro ventilador. Ventilador de jogo. Ah, tá. Beleza, velho. Ah, nem ferrado, mano. Mil segundos. Tem que esperar, velho. A gente só se ferra, mano. Mil segundos, tio. Ah, não, mano. Não, bota esse cara aqui dentro agora, mano. Deixa ele aqui dentro. Traz ele aí. Traz ele aí. Vem, 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 vem. Tá pra cá do caralho. Agora eu vou esperar mil segundos. Já volto nessa desgrama aí, já, tio. Irmão, você tá com pressa? Não, não, velho. Então tu vai sentar nessa cadeirinha e vai esperar, tio. Ah, é. Caralho, não vem aqui a toa mais, não, tio. Agora só sai daqui com o dinheiro, irmão. Tá ligado? Eu queria ficar de costa aqui, ó. Faz o seguinte. Se ajoelha aí. Fica agachadinho aí. Aí. Fica aí. Aí. E você não deixa a polícia pegar nós de prevenida aqui, não, cara. Fica olhando aí. Tá bom, mano. Só tô calculando aqui. Tá calculando o quê, tio? Vai ficar de costa pra parede? Fica olhando aí. Não, mano. Tava calculando quantos minutos já tá. De boa, de boa. Sai de lá da minha mãe. Filho meu. Filho meu? Agora começou outra música, velho. Que bicho burro, velho. Meu Deus, mano. Fica assando vergonha na frente do refém aí, mano. Tá refém? Tá refém aí, irmão? Tô, tô. É isso aí. É isso aí, mano. O cara aqui é palhaço, mas a gente é honesto e sincero, tá ligado? Se tu não reagir, mano, a bala come, entendeu? É o contrário, não, mano. Isso, é o contrário. Exatamente. Se tu reagir, a bala come. Exatamente. Não esperar, tio. Mano, eu quero deixar isso pra amanhã, não, mano. Tô mal cansado hoje. Porra, o que é que cê falou? Eu quero deixar isso pra amanhã, não. Tô mal cansado hoje. Amanhã, carai, mano. Dou coronhada no vocês dois. Vamos sair daqui, tio. Quero dinheiro, quero dinheiro, irmão. Fui roubado, agora tô sem dinheiro, tá ligado? Tá certo. É um trabalho legal, mano. Pra ganhar dinheiro. Já trabalhei legal, se não lembra, não. Que nós dois era policial, porra. Tá metendo louco aí. Dinheiro, policial dá dinheiro, não, porra. Eu não falei legal o que é legal, não. Falei que é legal, que é legal de trabalhar, tá ligado? Que é legal de trabalhar, pegar na banana lá, tio. Dá um monte de dinheiro, velho. Já pegou, irmão, na banana? Já, mano. Se ganhar dinheiro, é bom, até. Exatamente. Tem uma coisa melhor. Esse hype aí mesmo. Tem uma coisa melhor. Vai, irmão, dá agachadinha. Vai, agacha, agacha, agacha. Rápido, mano. Agacha, rapido, mano. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aí, tá bom. Pra não estralar o joelho, tá bom, tá bom, tá bom. Exercício pra circular o sangue. Entendi, entendi. Boa. É agora, hein, é agora, hein, mano. É agora, hein. Fica esperto aí, hein. Vambora, galera. Vambora. Vambora. Vambora explodir, vamos explodir, tio. Vou explodir isso aqui, tio. Vambora. Tô indo, tô indo. Vou botar aqui, botar C4, pá. Numerozinho, pei. Vai apitar, tio. Botei C4, botei C4. Pede, pede. Cuidado, cuidado da explosão aí, caralho. Tá suave, tá suave. Essa porra não tinha que tá apitando, não, velho? Chega lá perto, pode ver, mano. Chega lá perto, é o caralho. Deixa essa porra explodir que a gente vai ouvir. Foi, 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 foi. Foi, 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 foi. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Vai, vai, vai. Vamos botar o dinheiro, mano. Vamos botar o dinheiro, tio. Nossa, isso aqui vai dar ruim. É 130 mil que dá. Isso aqui vai dar ruim. A polícia já chegou. E é o EB, mano. Ah, tá metendo, mas a polícia já chegou, mano. Vamos pegar aqui. Não, não é EB, não. É o golpe, eu acho. Porra, decide, caralho. Vou pegar a grana primeiro. Eu não sou palhaço, irmãozão. Quando a gente já pegou? 57 mil, fi. 57 mil, mano. Isso aqui vai dar muito errado, velho. Meu Deus do céu, mano. Quando eu tô com esse moleque, tudo dá errado, velho. Não tem como, velho. Vocês vão ver, não tem como, velho. Vai dar igual merda isso aqui no final, velho. Vamos pegar aqui essa parada, tio. Quer ver os caras entrar aqui e dar um tiro, Manri? O negócio é a luz e a polícia já chegou. O que que tá acontecendo aí? Eu pedi pra ele esperar você. Foi a bop? De boa, de boa. Se a bop a gente conversa, tio. Boa, boa, boa. Vai concluir de pegar. Criam de pegar. 186 mil, mano. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Fala, senhor. Fala, senhor. Fala, negociador profissional. Tranquilo? O rapaz falou exigência aí já, irmão? Não. Exigência? Exatamente. Pela liberação do refém. Não, fala aí, então. Exatamente. A gente vai querer, tá ligado? Aquela fuginha de boa, tá ligado? Te garanto a fuga até um quarteirão. Passou um quarteirão e bala. Quarteirão e bala o caralho. Tem porra de bala não, tio. Pronto. Te garanto isso. Então, senão a gente vai ficar aqui dentro até parecer outra pessoa aí de confiança. Vambora, irmão. Vambora. Vem cá, parceiro. Ué, você vai ficar com o palha? Vai lá olhar o cara lá? E aí, vai ou não vai com o palha parada corretamente, irmão? Qual que é a parada corretamente? Parada corretamente é você não meter bala. Por que você vai meter bala, irmão? Alguém tá metendo bala em tu? Ah, você tá com... Você tá... Você tá... Os dois armados aí. Vocês tão... Exatamente, irmão. Tu também tá armado, mas alguém tá metendo bala em alguém, irmão. Mas eu tô armado porque eu sou polícia, não sou bandido. Então pronto. Mas esse dinheiro que tá aqui dentro é seu? Ah, mas é do Zé, né? Zé é meu tio. Zé, Zé, Zé é seu tio. Não tem ninguém aqui, porra. Segura, segura. Segura aí. É o caralho, tiozão. Mete o louco. Minha vida vale. Vale porra nenhuma, mano. Se desplichar, tudo coxa, hein? Deixa, deixa. Bota bonito, irmão. Vai dar um demais, Zé. Ai, a gente vai tomar muita bala da Bop, mano. Meu pai do céu, véi. Por que eu vim com esses moleque, véi? Tá escondendo um pouco da figura. Tá aqui, merda, véi. O que? Só o bandido pode abusar o bandido. Tá entendido, mano? O que é que ele falou? Ele falou que você é feio pra caramba. Como que ele tá... Tá metendo no louco, tio? Já vem os arrombados, já vem os arrombados. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Falou, coriçado? Vambora, tio. Fica perto do refém lá pra ele meter o louco. Ô, posso falar com o refém rapidinho, hein? Pode falar alto, fica aqui, ó. Fica aqui, parado aqui, ó. Tá ouvindo aí, filhão? É o quê? Pode crer isso agora, irmão. Tá bem aí? Tá bem. Tá tratando bem aí? Tu vai precisar de alguma coisa? Vou sair daí? Médico, alguma coisa? Só no caticoeca mesmo. Aí, tá vendo aí? Mas ninguém constou nele, ninguém constou nele. Tá tudo certo. Ninguém vai fazer nada contigo, não. É o seguinte. Vai ter a fuga limpa. Sim. Refém aí. Tá te autorizando, vocês saem, beleza? Demorou, demorou. Meu amigo, isso vai dar ruim demais, tio. Tu se garante na fuga, mano? Vou te passar dinheiro? Um dia que eu for pego, irmão, muda o meu nome. Vou te passar a grana aqui, mano. E aí, tu que coisa, tá ligado? Aí, toma aí, toma aí, toma aí. Aí, você garante aí, tio. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, mano. Vai ser o seguinte, tá? Vocês vão sair, o nosso Steven vai entrar. Ele vai entrar sem arma na mão, que esse Steven aqui é o de boina, tá vendo? Xê, xê. Só pra ficar com o refém, tá? E aí, vocês podem sair. Tranquilo? E qual a garantia? Vai tentar bala não, né? Fugarinha, velho. Vambora. Fugarinha, porque a gente já comunicou os pessoal aí que se a gente não aparecer, o bicho vai pegar aí, mano. Positivo. Demorou, demorou. Quando você subir na moto, eles vão dar um tiro pra cima e começa a fuga, beleza? Bicho. Vamos dar tiro pra cima pra quê, mano? A gente vai meter o pé e ele vai, tio. Ah, eles estão falando... Só vai, vai perder o tempo. Ah, tá, tá. Fua. Tá, bora, 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 bora. Vai, vai, bora. Pera aí, né? Vambora, tio. Vambora, vambora. Vem pegar nós, vem, vem pegar nós. Vem atrás de nós. Vem pegar nós. Só aí. Tem fuga. De boa, tá vindo atrás de mim. Vem, vem, vindo, vem, vindo, vem, vem, vindo. Já tô longe, já atindo. Só bota na reta, mano. Olha, eles metem no bala. Eles vão ligar, mas não conseguem pegar mais. É porque eles não conseguem pegar, já tá aqui, já. Tá de boa. Eles estão atirando muito, mano. Deu fuga? Eu acho que sim, mano. Eles estão metendo bala em todo mundo, mano. Deixa eu ver. Eles meteram bala em mim, mano. Cara, tem alguma descidinha aqui, não tem? E... O quê? Acho que tem um leg, hein, mano. Esse tá atrás de mim. Eu já tenho fuga já, tio. Quero saber, mano. Tô nem falando nada, velho. Só quero fugir, tio. Só tô fugindo, mano. Não tem fuga ainda, gente. Já, pô. Eu quero achar um local, mano. Ih, eu preciso estar vindo atrás de mim, mano. Que moleque burro. Não tem nada ainda que consegue ser pego, velho. Eu preciso estar metendo bala em mim, mano. Foi fuga limpa que tu pediu? Ah, foi, mas muito tempo, né. Safe do safe, tizão. Tranquilinho, tranquilinho. Mano, vaza, tio, hã? Deixa a moto bem aqui, pá. E aí, conseguiu? Pera aí. Deixei ele, deixei ele conseguir lá, tio. Agora eu me escondo bem aqui, baixinho aqui, mano. Eu posso... Calma, calma, calma. Acho que ninguém me pega aqui mais não, velho. Pô, sem me achar aqui é porque eu tenho que ser preso, tá ligado, velho? Não tem como me achar mais, mano. Agora eu fico aqui, ó. Aí já era, tio. Aí já era, mano. Aqui eu já tô de boa, mano. Vou ficar bem aqui na cantinha aqui, agarradinho, fi. Ai, cara, eu tô com a grana aqui, fi. Eu peguei a grana de volta. Eu passei pra ele, mas eu peguei de volta. Conseguiu? Conseguiu? Mano, peraí, peraí. Caralho, o moleque tava dando fuga ainda, velho. Caralho, nunca pega aquela tag não, tio. Ninguém pega naquela tag não, mano. Tá pra nascer o dia que eu perder essa fuga. O importante é tu chegar vivo com o dinheiro, velho. Mas tu também, sou arrombado. Mete o pé. Mano, a polícia meteu bala em mim, mano. É lógico, tio. É trouxa. Você acha que vai confiar em polícia, mano? Mas eu até pra ele voltei, né, mano? Lógico, cara. É só no jogo, né, mano? Na vida real, você confia, caralho. Tá ligado, mano? Aqui é só um game, mano. Ai, caralho. Vou ficar um tempinho aqui só esperando a poeira baixar. Oh, tá ouvindo aí? Fala aí, fala aí, fala aí. Oh, tá ocupado aí? Tá ouvindo? Eu vou sair do rádio assim e vou te ligar. Tá, tá. Caralho, vou pedir ajuda pro cara aqui, mano. Pra ele me dar uma carona. Vou deixar aquela moto ali, tá ligado? Ele entra aqui, eu entro no carro dele. E paf, metupete, nunca mais ninguém vai ver mais, sim. Já troquei, já tirei as roupas tudo ali fora, já. Oh, você tá ocupado aí, mano? Pode falar, fala aí. Tá ocupado, tá ocupado? Tô não, cara. Fala. Fala então, caralho. Você tem um carro aí, mano? Qual? Qualquer carro, qualquer carro escuro, fechado. Você tem? Tenho, tenho. Porra, vou te passar uma coordenada, me pega aqui, mano. Como é que foi parar ele? Eu dei fuga, eu dei fuga na polícia, já tá de boa, tá ligado? Aham. Só que eu preciso dar uma ajudinha pra me sair daqui e você me levar aí, tá ligado? Você me levar aí, tá ligado? Uhum. Vai ir pra favela, você consegue vir aqui? Consegue, vem aqui. Consego, vai. Lembrou, eu vou te mandar aí. Ah. Caralho, mano, o cara vai me ajudar, vai me ajudar, velho. Qual foi o cara mesmo? Foi o 300, tá, 300, tá. Vai, 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 vai. 300, 300, 300. Nossa, tio, tomara que ele chegue aqui, tio. Meu amigo. Mano, o outro lá não falou mais nada. Acho que a polícia pegou ele, velho. Eu falei sempre dar ruim com esse bicho, mano. Ele é muito azarado, velho. Que moleque azarado. A polícia foi toda atrás dele, tio. Veio atrás de mim, mas depois foi atrás dele, mano. Mas eu consegui fugir, tá ligado? Safe do safe, mano. Aí, tranquilo, tranquilo. Vou esperar esse bicho chegar. Calma aí, velho. Caralho. Vou deixar a moto dele pra trás. Tu, eu tô aqui. Tá aqui, tá aqui? Calma, vem pra frente. Caralho, cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Vem aqui na frente, tô aqui na frente. Aonde? Aqui, 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 aqui. Ah tá, vem, vem. Aí, caralho. Que diabo é que deu? Ué, mano, a gente saiu pra roubar lá a lojinha, caralho. E aí, eu dei fuga, velho. Ele foi pra um lado, eu fui pro outro. Só que ele não fala mais no rádio. Eu acho que a polícia pegou ele, velho. Eu deixei o moleque aqui, por causa que ele ficou sem bosta por causa da tua. Ah, emboscada minha do que, velho? Ah, eu sei lá. Cadê o cara? Meu Deus, mano, emboscada. Tá metendo o louco, tio. Vamos embora. Tá, mas nós estamos preparados. Foi ligado. Até tem que dar certo, tá certo, tá certo. Caralho. Louco, mas... E cadê a moto que tu veio pra ir? Tá lá dentro, filho. Você acha que eu vou tirar ela de lá? Deixa ela lá, filho. Irmão, como é que tu veio parar aqui, mano? De moto, pô. Você conseguiu dar fuga pra cá? Consegui, cara. Eu acho que tá com o dia do sujeiro. Sim, tô com o dinheiro, pô. Ah, lindo. Se a polícia vier, aí todo mundo roda. Ah, filho. Todo dinheiro sujo e arma, pô. Mete o pé, mano. Favela, bora favela. É isso que eu te falei, caralho. Por isso que a gente ia passar por aqui, mano. Ih, morreu. Meu Deus, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai, entra, entra. Vai, entra. Meu Deus do céu. E ela era... Era elas que estavam lá, mano. Meu Deus do céu. Louco, eu tô com muita dor, senhor. Mano, volta, 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 volta. Confia, volta, volta. Passa pela parte de trás da sua favela. Vai, vai, vai. Não, não, mas é assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Não, não. Vou puxar a Ferrari aqui. V8 na Ferrari, ele vai... Leva o carro. É pra eu. Tá. Vai, puxa a Ferrari. Puxa a Ferrari. Vai, tiozão. Vambora. Caralho, você é cheio dos carros, mano. Calma, 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 calma. Esse aqui, por isso aí, é bem cheio. Ah, então tá safe, então, tipo, bora. É, foi campeão lá. Ih, eu ia passar. Nossa, que susto, pensei que ele ia passar reto, mano. Safe, safe. Por enquanto, tá safe, hein, mano. É, o negócio, até chegar lá, tá muito bom. Nossa, tá um pouquinho de lag, galera, tá um pouquinho de lag. O que que foi? Tu ficou com o dinheiro todo aí, contigo, ou tu dividiu com ele? Não, peguei tudo, tá tudo comigo. Ah, pelo menos salvou dele, né? É, eu acho que ele foi. Tá bom, tá ali, ó. Não vem atrás, não, vai, faz de boa. Foi pro outro lado. Safe, puta, foi nessa lojinha aqui do lado aqui que a gente fez, velho. Não, não, louco, nós estávamos na Colômba, não era o que aí. Tá bom, a gente está. Ai! Faca, caralho! Mas morre, hein? Meu Deus, quer me matar, demônio. Aí já era. Mas morreu o carro. Não, calma, deixa eu calmar aqui. Ué, mas não é que eu saio. Não pode ter que ir, senão. Deixa eu subir. Calma aí, calma aí. Aí, aí. Só guardar até o coiso aí. Meu Deus, velho, muito obrigado, xixi. Caralho, salvou uma alma, salvou uma alma. Caralho, conseguimos, velho. Meu Deus, o outro foi preso, velho. É muito burro, ele falou no rádio. Ó, tá demorando pra dar fuga? Ah, ele foi pego, olha as ideias. Bicho burro do caralho, velho. Meu Deus do céu, mano. Vamos guardar aqui a parada aqui, mano. Deu bom, deu bom. Nossa, mas ficou top, ficou top aqui, mano. Certinho, cobi na garagem, pá. O foda é que esse carro aí, ele tem meio que cara com aqueles carros que levam algumas coisas lá atrás, né, velho? Meio osso, velho. Sempre que eu bato ele nesse carro, me dá uma depressão, mano, tá ligado? Mas ele é top, tá ligado, velho? Pode crer, mano. Aí se você quiser um trabalho ligeirinho, o cara rápido aí que faz as paradas e nunca é pego, tá ligado? Só dá um toque, mano. Tá ligado? Quem que é ligeirinho? Ligeirinho é eu, mano. Mas se você quiser ir, tá ligado? Entendi. Pode crer, pode crer, mano. É nóis, mano. Vou ali, vou ali, já volto aí. Valeu. Valeu. Ninguém pegou nós, tá tranquilinho. E o outro foi preso, cê tá ligado? Que eu não vou dar nada pra ele, tá ligado, né, tio? Foi preso, errou, mano. Foi preso, deu errado pra ele, tio. O cara não ia saber, mano. O cara que se dane. Parou e não falou nada, tio? Então é isso aí. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E deu certo, mano de trouxa. E fui. E se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa o sininho, ativa o sininho, ativa o sininho.